Música I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I love everything, fire spreading all around my room It's hard to breathe, but that's alright Música I don't know how the Eleonore's been there I don't know how the Eleonore's been there They are there too But finally Música You need to use mascara on the street, you will like the camping You will like the camping It's unjust, I'm alone Eu sou o único do Clube Radicalsport do CQ, é La Bazaar. I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush I wanna taste your content Hold your breath and feel the tension Devils hide behind redemption Honesty is a one-way gate to hell I wanna taste consumption Be faster to waste oxygen Hear the children sing aloud It's music till the wick burns out It's music till the wick burns out It's music till the wick burns out I wanna taste it No One-way gate to hell I wanna taste it Anywhere смысler I wanna taste the web préciser I wanna taste it Easy for a snake Tadent 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe de... Aí então se faze que? A tela com três quartos e uma sala, cozinha, casa de banho É aqui Que é o que? Eu acho que depois de umas horas vou ter que comprar Eu não sei... Eu vim pita o irmão prato mesmo é só arroz com cheiro, man, toda a comida do Pita pescais, bem fobada no meu vídeo sou de ideia, o dele não comerão cenoura por que? e veste aonde? e veste aonde? cenoura não ficou pronto? e veste aonde? estamos, estamos aqui diante de um oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi 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 Boa lá! Tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, rica. Tchau. Aí mexe nela, aí mexe cara, dai! Ai que coisa! Che, sai aqui caralho, não basta foto de ontem! Começa a ver se viu de fora inferida nas pernas nessa água! Tchau, tchau! 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 E aí 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 E aí